Olá a todos mais uma vez aqui uma vídeo aula para ensinar a vocês aí que querem aprender a estar criando uma moldura para fotos eu vou estar criando uma moldura parecida com essa aqui essa que eu acabei de criar só que eu não gravei o vídeo mas eu vou estar aí tentando recriar ela e passando os passo a passo para vocês aí as imagens que eu vou estar usando nessa moldura são essas aqui se vocês quiserem estar usando as mesmas imagens eu vou estar disponibilizando para quem comentar o vídeo está pedindo ok eu vou estar criando essa moldura no photoshop eu vou estar usando a versão cs6 do photoshop e qualquer versão que você estiver usando aí vai dar para estar acompanhando eu vou estar usando aqui a versão cs6 e dando início aqui então ao trabalho bom de início o photoshop aberto vamos primeiro então abrir a primeira imagem vou aqui em arquivo abrir e vou pegar aqui a imagem que eu vou usar de fundo seria esta imagem floresta número 4 clicar para abrir a imagem carregada vou fazer aqui uns ajuste na imagem para que ela fique de acordo com a proporção da foto correto então vamos diminuir um pouco aqui a o tamanho da imagem aumentar um pouquinho e acabou de recortar dá 2 cliques que ela vai para a posição correta Primeira imagem adicionada Vamos então começar a adicionar as outras imagens que farão camadas para esse trabalho Vamos então agora em arquivo novamente Agora nós vamos em inserir E vamos buscar uma outra imagem para estar trabalhando Clicando na imagem duas vezes, ela abre Colocando a imagem na posição Após clicar, dê dois cliques Para a imagem ficar adicionada Vamos agora adicionar uma outra imagem Sempre em arquivos e inserir Vamos inserir agora uma outra imagem E assim sucessivamente adicionando até que fique de acordo com o que vocês querem Vamos posicionar aqui o sapinho de acordo Aumentar aqui um pouquinho o tamanho Ficou muito grande Terminou de colocar ele na posição certa aqui É só dar dois cliques em cima deles que ele vai estar no lugar Aqui eu vou colocar uma sombra por baixo do sapinho aqui E para colocar essa sombra É só vir aqui embaixo É só vir aqui embaixo Em camadas E clicar em uma camada Criar uma camada Vou pegar o pincel Vou estar usando a cor preta E vou estar contornando por baixo do sapo aqui Para estar criando uma sombra Pronto, criado Nós vamos agora Clicar na seta Vamos arrastar esta camada para baixo do sapo E aí vocês viram que ele está agora com uma sombra Bom Segunda Terceira camada agora Terceira imagem a ser subida agora Vamos em inserir novamente Vamos buscar aqui As imagens que a gente quer Clicando duas vezes para ela abrir Vamos dar ok Se isso acontecer, dá ok Vamos jogar este gramado aqui para baixo Ok Vamos novamente clicar duas vezes em cima Para posicionar Mais uma vez em arquivos Inserir nova imagem Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui este cogumelo Vamos aumentar um pouquinho Está seu tamanho E vamos arrastá-lo aqui perto De onde nós colocamos o mato Clicando duas vezes em cima Para liberá-lo Vamos arrastar a camada para baixo Prontinho Prontinho Vamos novamente inserir outra imagem Vou pegar agora este gramado Vamos jogar para trás do livro Clicando duas vezes em cima Clicando duas vezes em cima para a posição correta Vamos agora arrastar para baixo Vamos diminuir um pouco esta imagem Diminuir mais um pouco Para ajustar a cor desta imagem Vocês clicam com o botão direito 1 ou 2 clica para aceitar 1 clica com o botão direito em cima da camada da imagem E vem em editar conteúdo Vamos editar conteúdo Nós vamos aqui estar Escurecendo um pouco esta imagem Para isso você vem em Imagem Ajuste Níveis Vamos aumentar o nível um pouco desta imagem Para que ela escureça um pouco mais Vamos dar um ok Vamos fechar Vamos confirmar para salvar E aqui A imagem vai aparecer agora Modificada Pronto Vocês viram que escureceu um pouco Vamos continuar inserindo novas imagens Vamos arrastá-la para frente aqui agora Vamos diminuir um pouco Vamos diminuir um pouco Isto Agora dois cliques para ela aceitar E vamos esta imagem subir Para que ela fique na frente das outras Vamos dar aqui novamente um ajuste na imagem Clicando com o botão direito do mouse Clicando com o botão direito do mouse Vamos em editar conteúdo Vamos novamente em imagem Ajuste e níveis Vamos aumentar o nível para que ela escureça um pouco Ok Ok Vamos dar ok Vamos fechar E vamos dar sim A imagem fechando vai para a montagem Já com a modificação Vamos estar agora inserindo uma nova imagem Estou fazendo aqui O que vem na minha cabeça Correto Vocês aí façam De acordo com o que vocês acharem que fique legal Aqui vamos dar ok Vamos arrastá-la para baixo Vamos estar duplicando esta imagem Clicando com o botão direito em cima da imagem E duplicar camada Vamos continuar com o mesmo nome E vamos girar Para que ela fique para a posição inversa Vamos arrastá-la para o outro canto Vamos diminuir um pouco E vamos dar dois cliques para aceitar Novamente inserindo outra camada Vamos jogá-la aqui para trás Vamos dar dois cliques para aceitar E arrastar a imagem para baixo Vamos ajustar a cor da imagem Clicando com o botão direito sobre a imagem E editar o conteúdo Vamos em imagem Ajuste e níveis Vamos aumentar o nível Para que ela fique um pouco mais escura Vamos dar ok Fechar E sim Agora vamos novamente inserir outra camada Outra imagem Vamos inserir Vamos inserir este Aumentando o tamanho Jogando aqui para trás Só clicando duas vezes para dar ok E reinserir outra imagem Vocês podem estar fazendo de acordo com o que vocês querem Colocando as imagens na posição que vocês querem Até achar Que está de acordo Inserindo outra imagem Eu não coloquei no outro Mas neste eu vou colocar este cogumelo comprido Vou colocar aqui atrás dos outros Só dando isso aqui Diminuindo um pouco Clicou duas vezes para aceitar E vamos arrastá-lo para baixo Vamos só movê-lo aqui um pouquinho para frente Para que não fique escondido Vamos novamente inserir outra imagem Vamos colocar aqui uma posição Clicou duas vezes para dar ok Vamos duplicar esta imagem Duplicar Basta clicar com o botão direito E duplicar camada Vamos inverter a posição E colocá-la do outro lado Achando uma posição de acordo Agora vamos reinserir Uma outra imagem Inserir outra imagem Vamos pegar umas borboletas Para enfeitar Vamos diminuir o tamanho Vamos arrastá-la para cima Clicou duas vezes para dar ok Novamente outra imagem Outra borboleta Diminuindo seu tamanho Arrastando para cima Dando uma leve girada Clicou duas vezes para aceitá-la Vamos reinserir outra imagem Inverter a posição Colocar atrás da folhagem Vamos dar uma leve girada Vamos agora inserir Vamos agora inserir uma outra imagem Colocando atrás das folhagens Deu dois cliques para aceitá-la Vamos inserir outra imagem Aqui é só inserir imagens Por enquanto Vocês vão inserindo Posicionando de acordo Com o que vocês querem Depois Vamos fazer A parte final Aqui a pedra Vamos deixar onde está Vamos jogar para cima Do livro Correto Agora Agora Vamos ver uma outra imagem Que possa ser inserida Eu vou inserir aqui Esta imagem Só que eu vou fazer um recorte Para vocês Para vocês estar vendo Como vocês veem que ela tem Dois negócios aqui embaixo Vamos apagar Estas bolinhas Estas flores vermelhas Para isso Vamos clicar Vamos criar uma máscara Criar uma máscara E vamos nessa máscara Apagar Estas flores Criou a máscara Vai em cima da máscara E apaga A flor Agora Agora Vocês podem ver Que a flor Já não aparece mais Então Vamos deixar ela Aqui em cima Desse cogumelo Vou colocar Esta borboleta Em cima Desse cogumelo Vamos arrastar Um pouquinho Para cima Vamos colocar Aqui no outro Correto Agora Nós vamos Colocar Para uma marca Vocês tem a marca Do serviço De vocês E aqui Eu tenho a minha Então Vamos inserir Eu vou inserir Aqui a minha marca Para poder Marcar O seu trabalho Se por acaso Outra pessoa For usar Ela está marcada Ok Aqui Vamos só Arrastar Para cima Clicando duas vezes Para aceitar O movimento Agora O que nós temos Que fazer É fazer o recorte Onde vai a foto Para isso Vocês vão Na última parte Primeira imagem De fundo Que vocês criaram Selecione aqui A ferramenta Letreiro retangular Clique em uma posição Que dê Para poder encaixar Uma foto Posicione mais ou menos Ela ir de acordo Que uma foto Não fique muito Tapada Por trás E dá um delete E ela vai recortar Essa parte Do fundo Aguardando um pouquinho Para poder fazer O recorte Vamos dar um delete Aí vocês viram Que recortou A imagem De fundo E as outras Ficou ainda Soberposta Correto Vamos só Posicionar um pouquinho Mais Essas imagens Aqui Para que ela não fique Muito Tapar muito A imagem A foto Depois Vamos diminuir Ela um pouco Correto Pronto Aqui a moldura Está feita Nós vamos aqui Vamos aqui Salvá-la Como uma moldura Vamos salvá-la Máxima compatibilidade Vamos dar ok Salvando Bom Agora para poder Colocar a foto Aqui A moldura Já está no salvo No formato PSD Vocês abriam A moldura Para encaixar a foto Vocês vêm Em inserir Arquivo Em inserir Escolha a imagem Que vocês querem colocar Posiciono a imagem Do tamanho Que vocês Vê Que cobre Todo o espaço Em branco Dê dois cliques Para concordar E vamos ajustar Um pouco A cor Dessa imagem Para isto Vendo aqui Na camada Onde está a imagem Editar conteúdo E vamos ajustar Um pouco O brilho Aqui Dessa imagem Vamos colocar Um pouquinho Mais de luz Na imagem Aí vamos Dar ok Salvar E a imagem Já está Com a cor Melhor Agora nós vamos Salvar a imagem A montagem Definitiva Clicando em arquivo Salvar como Salvar como Sempre salvando Finalizando o arquivo Uma imagem Uma montagem Sempre salvando ela No formato JPG 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 Vamos salvá-la Vamos dar ok E a imagem Tendo finalizada Está pronto O serviço Está pronta a aula Espero que vocês Tenham gostado Que vocês aprendam E Até uma próxima aula Aqui vocês Podem ver Que A montagem Ficou pronta Com a qualidade Muito boa De pixel Espero que vocês Usufruam bastante Até um próximo vídeo Fui